Sonora secretário municipal de saúde, secretário Carlos Alberto, hoje é o início da campanha de dezembro vermelho, prevenção contra a AIDS. Eu queria que o senhor deixasse uma fala, principalmente as pessoas, de orientação, o que que pode fazer para se prevenir ainda mais, né? Bem, o dia mundial de combate a AIDS é um momento também de reflexão, aonde todos os anos o nosso sistema de saúde se mobiliza de forma integral, colocando pontos de atendimento, facilitando o acesso das pessoas. Estamos agora com novos projetos, aonde nós estaremos descentralizando esses serviços, aonde nós estamos dentro da especialização, dando atendimento, digamos assim, mais ostensivo e o atendimento básico está fluindo para as unidades básicas, além do que aquelas situações mais complexas, como já se esperava, flui para a alta complexidade e isso tudo está sendo monitorado pelo CTA. E inicia hoje, vai até o dia 15, realmente essa campanha, esse chamamento para que as pessoas aumentem os cuidados e se previnam. Essa é a nossa retórica. Obrigado, muito obrigado. Valeu.